Música Só tu lembra de amor Tu me dá, você dá Música Az Mar Questeis Tchau, né? Música 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 Amém. Amém. Adonat al Crimeos Ios, primare! Ce spune strop constor? Dragi dar! Ne rugăm din autos! Parcă mă-mbrăci e îngine! Pentru-un bocșus, pentru alt mai mare patimaș, care știe să guste stă-i la. O que é que é o amigo, o que é o fratele? Ele é o jovem. Ele é o jovem. Ele é o jovem, ele é o jovem. Ele é o jovem, ele é o jovem.